Sejam bem-vindos ao encontro do Sistema Brasileiro de Inteligência da Região Sul. Inicialmente, nós convidamos a compor, na verdade, já estão compondo aqui a mesa de autoridades, o excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Mauro de Nadal, e também o senhor diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, Luiz Fernando Correia. O cerimonial toma liberdade aqui para, inicialmente, registrar e agradecer a presença das autoridades que se apresentaram ao nosso cerimonial. Excelentíssima senhora primeira secretária da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputada Paulinha. Excelentíssimo senhor quarto secretário da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado delegado Egídio. Excelentíssimo senhor deputado da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Lucas Neves. Senhora oficial de inteligência e superintendente estadual de Santa Catarina, Mariana Morozini Miller. Senhor oficial de inteligência e superintendente estadual do Paraná, Leonardo Singer Afonso. Senhor oficial de inteligência e superintendente estadual do Rio Grande do Sul, Saulo Moura da Cunha. Registramos também e agradecemos a presença do senhor coordenador do Cyber Gaeco e coordenador estadual substituto do Gaeco, Diego Roberto Barbiero. Excelentíssimo senhor desembargador Sidney Eloy Dallabrida, neste ato representando o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, desembargador Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto. Senhor coronel Edmar Loiri Cordeiro, neste ato representando o comandante da 5ª Divisão de Exército, sediada em Curitiba, General José Ricardo Vendramin Nunes. Registramos também o senhor tenente-coronel Marcelo Balbi de Souza Lima, neste ato representando o comandante da 14ª Brigada de Infantaria Motorizada, General Márcio Cossic Trindade. Senhor procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Fábio Costa Pereira. Senhor promotor de Justiça, coordenador do Centro de Apoio de Infância, Juventude e Educação, Éder Cristiano Viana. Magnífico reitor da Universidade do Estado de Santa Catarina, o DESC, José Fernando Fragali. Registramos também a presença do senhor delegado-geral adjunto da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, Nilson Luiz de Oliveira César. Senhor diretor de Inteligência e Informação do Sistema Penitenciário de Santa Catarina, Marcelo Forbici, neste ato representando o secretário do Sistema de Administração Prisional, Carlos Alves. Registramos o senhor chefe de Agência Central de Inteligência do Corpo de Bombeiros do Estado de Santa Catarina, Capitão Raniel Pérez Pinheiro, neste ato representando o comandante-geral, Coronel Fabiano Bastos das Neves. Senhor chefe da Agência Central de Inteligência da Polícia Científica do Estado de Santa Catarina, Rogério de Medeiros Tocantins. Senhor policial rodoviário federal, Maicon Dário Colombo, neste ato representando o superintendente regional em Santa Catarina, Manuel Fernandes. Senhor auditor fiscal, Liu Tai, neste ato representando o superintendente, da 9ª Região Fiscal da Receita Federal, Paraná, Santa Catarina, Fábio Eduardo Bosque. Registramos o senhor presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Santa Catarina, Max Magno Vieira. Senhora assessora jurídica, Kelsen Zanotti Tonelo, neste ato representando o senhor secretário de Educação do Estado do Paraná, Rony Miranda. Senhora presidente do Conselho Municipal de Educação do Município de Blumenau, Maria Luiz Oliveira Lobo, neste ato representando o gabinete do prefeito Mário Hidelbrand. E também registramos a presença do senhor coordenador de prevenção, Charles Knorr, neste ato representando a Secretaria de Educação do Município de Florianópolis. Em nome dessas, também agradecemos a presença de todos os convidados e participantes do presente encontro. Convidamos de imediato agora, para fazer a sua saudação inicial, dar as boas-vindas a todos os convidados, o excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Mauro de Nadal. Bom dia, bom dia a todos, Bom dia a todas, sejam bem-vindos à Casa dos Catarinenses. Esta casa se orgulha por demais da presença de cada um e cada uma de vocês, e, acima de tudo, pela pertinência deste momento para Santa Catarina e para o Parlamento catarinense. Eu quero, de uma forma toda especial, cumprimentar Luiz Fernando Corrêa, diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, agradecê-los por este momento e, acima de tudo, por terem escolhido Santa Catarina e este Parlamento para fazer este amplo debate no dia de hoje. Cumprimentar também, de uma forma especial, oficial de inteligência e superintendente estadual do Rio Grande do Sul, Saulo Moura da Cunha, seja bem-vindo. Cumprimentar também o senhor oficial de inteligência e superintendente estadual do Estado do Paraná, Leonardo Singer Afonso, também seja bem-vindo. Cumprimentar a senhora oficial de inteligência e superintendência estadual de Santa Catarina, Mariana Morosini Miller, seja bem-vinda. Semana passada estreou também como atriz, fazendo convite para este evento, ladeando comigo os cumprimentos e falando da importância deste momento para todos que tiverem interesse em participar. Excelentíssimo, senhora deputada estadual. Paulinha, nossa primeira secretária do Parlamento catarinense, que tem nos ajudado por demais na construção desses projetos. Tem sido, como disse ontem, um momento importante para esta casa, a voz do Parlamento em muitas das reuniões, em que a presidência não conseguiu se fazer presente. Mas a Paulinha, em nome da mesa diretora e todos os deputados, fez toda a coordenação dos trabalhos, a compilação de muitas informações importantes que hoje fazem parte dos projetos que estão tramitando aqui no Parlamento catarinense. Cumprimentar o deputado Lucas Neves, nosso colega deputado da região serrana, cumprimentar também o deputado Egídio, que está conosco, o delegado de polícia também, o deputado Egídio. E me permitam cumprimentar a Polícia Civil, Polícia Militar, todos os órgãos de inteligência, a todos vocês de forma carinhosa, em nome, do desembargador Sidney Eloy da Labrida, que está conosco representando o Tribunal de Justiça e vem também dos quadros do Ministério Público. E tive a alegria de ser estagiário lá na comarca de Cunhaporã, quando o doutor Sidney da Labrida foi promotor de justiça e também o desembargador, hoje, Saul Stein, foi juiz de direito, e eu fui estagiário. Aprendi muito com eles naquela passagem lá pela comarca de Cunhaporã. O nosso propósito, justamente, é dar as boas-vindas a todos vocês, desejar que vocês se sintam em casa, neste dia de hoje, aqui no Parlamento catarinense. Vejo aqui muitas faces bem conhecidas que estão conosco já há mais de um ano, trabalhando este projeto aqui em Santa Catarina. Vocês sabem da vertente deste projeto, foi algo, assim, muito triste para os catarinenses, primeiramente, ocorrido lá no município de Saudades, que faz divisa com o município onde vive até hoje, que é o município de Cunhaporã, e vocês imaginam que a vida de cidade pequena, a gente conhece a todos, não só o vizinho, mas conhece todos que vivem no município, e se duvidar um pouquinho é capaz de o vizinho saber do CPF do vizinho também. Então, as pessoas têm por hábito se visitarem, se conhecerem, e um fato como esse foi um fato muito impactante em toda a nossa região, e, por consequência disso, também impactou Santa Catarina. E, na nossa convicção, naquele momento, seria algo passageiro, algo que somente aconteceu e não se repetiria mais em Santa Catarina. Tanto é que as vozes se levantaram naquele momento, mas não houve aquele clamor e aquela preocupação extrema de que nós teríamos que nos preocupar com o futuro e que poderia acontecer novamente algo desta natureza em Santa Catarina. Todos consideramos o absurdo dos absurdos ter acontecido em uma cidade tão pacata quanto a cidade de Saudades, algo tão triste. Mas ocorreu no município de Blumenau, chocando novamente Santa Catarina, o país, e muitos outros países também se solidarizaram com um momento de dor e de dificuldade do catarinense. E, após aquele momento, esta casa, logo na semana do acontecido, recebeu inúmeros projetos de leis, de colegas parlamentares, e cada um com uma fórmula perfeita para resolvermos definitivamente possíveis situações desta natureza. E, naquele momento, nós entendemos, através da mesa-diretora da Assembleia Legislativa, da qual incluo o presidente e demais membros, reunir todos os deputados e elaborarmos um trabalho em conjunto do parlamento catarinense para discutir as matérias não de forma individualizada, mas num contexto geral. Porque todas as matérias, elas precisam ter comunicação. Elas não podem ser tratadas de forma isolada, elas têm que ser tratadas em um conjunto. E aí nós suspendemos a tramitação de todos os projetos e resolvemos trazer esta responsabilidade para a mesa-diretora, que, num passo seguinte, resolveu fazer a conversa com todos os deputados e deputadas, para juntos elaborarmos este texto. A partir daí, entendemos também que, para que o projeto tivesse eficácia, nós teríamos que envolver a sociedade catarinense nessa discussão. porque o problema não é só de uma ou duas pessoas, ele é um problema de Santa Catarina. Então, nós chamamos o Tribunal de Justiça, chamamos o Ministério Público, chamamos o Governo do Estado, chamamos o Tribunal de Contas de Santa Catarina, envolvemos a sociedade civil organizada, envolvemos vários órgãos do Governo do Estado para a discussão desta matéria. e todos, em número de 27 entidades, órgãos e poderes, todos foram de extrema importância na elaboração de todas essas matérias. Mas, além do tema discutido aqui em Santa Catarina, nós ampliamos um pouco mais ainda a discussão. Nós fomos ver experimentos aqui em estados da nossa federação, estivemos na Colômbia, estivemos nos Estados Unidos, analisando regiões, projetos e programas que já estão em funcionamento nestas regiões. No Brasil, nós estivemos em São Paulo, também conhecendo esta situação. E nesses locais onde fomos, várias foram as sugestões trazidas, muitas delas centradas em antecipação de eventos. E aqui entra o tema principal do momento da nossa discussão ao longo do dia de hoje, que é justamente nós termos, através dos sistemas de inteligência, uma forma de nós encontrarmos estas possibilidades antecipadamente e evitarmos que fatos nesta natureza aconteçam. Mas também tivemos em algumas situações em que nós vivenciamos todo um trabalho social envolvente da comunidade, com o objetivo de fazer com que a sociedade, a família esteja presente na vida da escola e ajude a fazer toda esta blindagem do ambiente escolar. Preservando aquele local como um templo, como um santuário, algo intocável. Então, todo um trabalho social foi desenvolvido ao longo destas comunidades, para que a comunidade fizesse aquilo que muitas vezes é difícil para o poder público fazer, que é justamente convencer as pessoas de que os nossos pequenos precisam ser protegidos, que os nossos alunos, os adolescentes, eles precisam ser protegidos por todos nós. Então, muitas foram as experiências, mas elas não se esgotam por si nesses encontros, nesses momentos em que nós estivemos participando de todas essas discussões. Dias atrás, acompanhando uma missão do governo do Estado, nós estivemos em Abu Dhabi, onde conseguimos fazer uma discussão em um centro que trabalha com várias linhas de acompanhamento, desde equipamentos de guerra, equipamentos de resgate, mas até mesmo equipamentos de inteligência, onde conseguimos também conhecer vários experimentos que podem ser pertinentes para a implementação dos projetos em Santa Catarina, equipamentos importantes, principalmente de identificação prévia de pessoas que se aproximam a Educandários. Então, nós vamos trazer, em um momento oportuno, o senhor desta empresa, aqui para Santa Catarina, para nós discutirmos quais ferramentas poderiam ser disponibilizadas a esses projetos e quais delas, dentro destes projetos, elas poderão ser alcançadas com o recurso que o município tem, com o recurso que o Estado tem, recurso financeiro, estou falando nesse momento. Porque, muitas vezes, a gente imagina fábulas e projetos que são importantes e necessários, mas, quando chega no momento de nós fazermos os investimentos, o cobertor é curto, como a gente diz na gíria, e a gente não consegue chegar lá. Então, nós temos que ter algo que possa ser aplicado em nossos municípios. Já falei bastante, mas eu quero destacar a importância de vocês estarem aqui. E tenho certeza absoluta que tudo o que vocês discutirem ao longo do dia será pertinente para o amadurecimento dos projetos que estão tramitando aqui na Casa. E quero que vocês façam parte deste processo de discussão aqui no Parlamento, nos acompanhando, sugerindo, trazendo ideias, inovações dentro do sistema, porque, como disse, esse não é um problema somente de A, B ou C, é um problema de Santa Catarina. E todas as forças precisam migrar para este grande objetivo, que é levarmos segurança para crianças, professores, pais, avós, levarmos segurança para o catarinense. Muito obrigado por escolherem Santa Catarina, obrigado por estarem aqui, parabéns pela pertinência do tema, e sejam sempre bem-vindos a esta casa. Obrigado. Convidamos o senhor Luiz Fernando Correia, diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, para fazer a abertura do presente encontro. Bom dia a todos. Quero, em nome das autoridades que foram citadas pelo cerimonial, saudar o nosso presidente da Assembleia, o deputado Mauro Terandal, agradecendo pela acolhida, e não só a acolhida em termos institucionais, mas também pela sua fala, que praticamente encerra os conceitos que motivam este encontro aqui. Nós estamos falando de política pública, de temas relevantes. Quero também saudar a cada um dos colegas das forças dos três estados aqui reunidos, dos poderes, judiciário, ministério público, das forças de segurança, defesa civil, os parlamentares liderados pelo deputado Nadal, que têm tratado esse tema com devido cuidado, e isso só aumenta a responsabilidade de todos os nossos servidores públicos. Eu tenho por premissa, deputado, que o serviço público, ele é uno. A divisão em atribuições, competências, esferas, é uma mera organização de funcionamento. Não é lícito nós exigirmos ao cidadão que a cada demanda faça uma consulta à Constituição para saber a quem recorrer. O serviço público, ele tem que estar na sua complementariedade das três esferas, pronto para responder. Então, essa consciência de serviço público, de servidor público, é que nos traz aqui hoje para cada um dentro das suas atribuições despertar, fomentar e estimular essa complementariedade tão necessária para o enfrentamento. Essas reuniões que a BIM promove regionalmente, ela tem temas relevantes que foram selecionados, temas atuais, e eu aqui também quero deixar minha solidariedade às famílias, não só dos eventos passados sobre o nosso tema hoje, do extremismo, mas também das reiteradas ações de fenômenos da natureza, e recentemente também houve vitimação de famílias e atingidos pelos eventos extremos da natureza, que foi um tema tratado o ano passado nesse mesmo fórum do SISBIM em região sul, em Porto Alegre, sobre a questão dos fenômenos da natureza, as mudanças climáticas e todos os impactos que tem em termos de política pública e que, como nós, de inteligência, podemos contribuir para isso. Então, aí eu volto para a consciência de servidor público. Qual é o nosso papel nesse esforço? Nós estamos fazendo um esforço na BIM por determinação, quando convidado para assumir essa posição, de remodelar a agência e também, e principalmente, me foi pedido que o SISBIM retomasse, tivesse uma nova dinâmica. Por que eu digo nova? Porque quando eu falo para esses colegas que todos estão aqui, deputado, eles vão dizer, mas, poxa vida, a gente sempre trabalhou junto, nós sempre tivemos uma boa relação institucionais, quando nós temos dificuldade, o colega da instituição ao lado está pronto. Mas nós precisamos transformar essa boa capacidade de relacionamento, muitas vezes baseada em relacionamentos pessoais, e institucional e perene. Então, os dois objetivos da agência é, primeiro, ela se reposicionar perante a sociedade, e, segundo, por força de lei, como órgão central do sistema brasileiro de inteligência, cumprir o seu papel. A BIM sofre um legado histórico de desconfianças e em razão da nossa história. Eu venho de uma instituição, Polícia Federal, que foi braço do regime militar, e se reinventou ao longo do tempo. a inteligência estratégica, ela ainda não conseguiu se desvencilhar dessas amarras históricas, e isso tem impedido uma melhor percepção da sociedade do papel que nós temos. Então, além de nós cumprirmos o que a inteligência clássica nos determina, a doutrina da inteligência clássica, inteligência contra inteligência, todos aqueles aspectos, a BIM hoje está também muito preocupada em assessorar os decisores de políticas públicas. E nós fizemos, no início da gestão, no ano passado, um planejamento baseado em quais os principais setores que exigiriam uma atuação da agência e, através da agência, levar isso para o SISBIM. A questão do nosso tema hoje, o extremismo violento, a questão de segurança cibernética e mudanças climáticas. Não por acaso, no ano passado, tratamos disso em Porto Alegre, de todos os impactos na sociedade, das questões dos fenômenos da natureza, até na questão econômica, a potencialização desses eventos da natureza que estão se tornando recorrentes, como nós criarmos resiliência e capacidade de enfrentar esses fenômenos. E cabe à agência não substituir, não invadir a área de qualquer outra agência, e sim complementar o trabalho. Os senhores que estão na ponta, as senhoras profissionais em qualquer nível, têm aquela obrigação da primeira resposta, resposta, o cidadão está na ponta aqui, demandando, seja das nossas forças de defesa civil, de segurança pública, diante das emergências. O que nós queremos contribuir com, senhores e senhoras, é emprestar a capacidade analítica da agência para que, junto com o meio acadêmico, com pesquisadores, nós produzimos uma base teórica para racionalizar, otimizar o esforço que, tecnicamente, é muito bem feito nas diferentes instituições. Então, o nosso desafio, enquanto SISBIM, é tornar o SISBIM uma política pública perene de Estado, com robustez, com institucionalidade, com ambiente de cooperação. Para isso, nós estamos adotando algumas medidas, foi editado um decreto em setembro do ano passado, onde reordena, fortalece o papel da BIM como o órgão central do sistema. Esse ano, essa lei completa 25 anos e nunca foi implementada na medida que foi preparada, em 99. Então, a nossa missão, dentro de um regime do sistema democrático, um órgão central, ele não é comandante, ele não é dono, ele não é chefe, ele é facilitador. Ser órgão central num sistema democrático é ser facilitador. Esse é o nosso orientador, é o princípio que nos orienta. Nós temos que facilitar que o sistema entregue o que a sociedade espera dele. Então, essa é uma das missões da agência. Enquanto isso, ela tem que se qualificar internamente e estruturalmente para bem cumprir esse papel. Então, nós estamos tentando, correndo contra o tempo, atuando nessas duas frentes, fortalecer e institucionalizar o SISBIN. Como eu disse, em setembro teve um decreto que reestruturou o SISBIN. No início do ano passado, houve um decreto que impacta na estrutura da ABIN, tirando do GSI e encaminhando para a Casa Civil. E em dezembro, um outro decreto reestruturando a ABIN para que ela cumpra o esperado, inclusive no decreto do SISBIN. Então, para nós hoje aqui, nossa ideia é trabalharmos o tema em si, mas também temos ciência disso que está acontecendo, dessa política pública instrumental que é o SISBIN, para depois nós tratarmos as questões temáticas sucessivas que virão como desafios para todos nós. Então, a nossa ideia é isso, a ABIN, olhem, vejam os nossos colegas nos Estados como o encarregado de dar funcionalidade, de facilitar a interação dos senhores. Algumas medidas de ordem bem práticas estão sendo adotadas em razão do decreto. Nós estamos criando uma plataforma virtual e isso não é nenhuma tecnologia absurda, ela é uma tecnologia mínima para que nós possamos trafegar dados sensíveis com segurança entre todos os operadores do SISBIN, sem invasão da área reservada de cada instituição e cada instituição vai dizer de tudo que sabe o que ela está disposta a compartilhar. E espera-se, se nós não tivermos uma utopia, nós não avançamos, espera-se que no futuro todo e qualquer conhecimento ele seja compartilhado. Então, essa plataforma, ela inverte também o método de difusão que hoje é por entrega. O que nós queremos? Nós queremos que seja por acesso. A BIM pode disponibilizar todos os seus dados não classificados, todos os parceiros estarão credenciados e por um canal seguro nós disparamos um alerta que a instituição XYZ de Santa Catarina tem um tema de interesse dela. Ela vai lá e pega ou se quiser vai ter um campo para trabalhar nessa plataforma ou tira e trabalha no seu e trata como quiser e devolve se quiser e a esperança é que ele devolva tratado porque aí depois outro parceiro agrega mais um pouquinho e devolve e nós vamos subsidiando os nossos decisores de políticas públicas. Paralelo a isso também um sistema seguro de comunicação está sendo desenvolvido e onde é que está o fator segurança? A BIM ela tem uma expertise que já testada e aprovada em vários eventos de criptografia de Estado. os próprios sistemas de urnas eletrônicas do nosso sistema eleitoral se utiliza dessa capacidade. Então nós queremos nesses dois instrumentos comunicação e plataforma agregarmos a questão de criptografia de Estado para dar conforto para os nossos colegas operadores do sistema de inteligência que o que está sendo feito ali está protegido e que vai ter o alcance social que nós queremos. Não adianta conhecimento guardado num ambiente de secretismo. Então nós precisamos rodar. E queremos que essa capacidade toda esteja a serviço não só para nossas atividades tradicionais, clássicas, mas também para subsidiar com informações relevantes e tempestivas as políticas públicas maiores. E aí migrando essa rápida introdução de um dos eixos que é a notícia que nós estamos dando aos senhores e senhoras de o que é esse SISBIM e o quanto ele pode ser bom para todos. Nós queremos fazer com essa consciência de servidor público. Esse é o nosso papel, isso é um papel de Estado, é uma estrutura de Estado que tem que ser posta e nós vamos cumprir. Para enfrentar todos os desafios que tiver. E, como eu disse, o extremismo, com todas as suas variantes de motivação, ele não é compatível com a democracia. Ele é totalmente oposto à tolerância que é a essência da democracia. Então, extremismo não interessa de qual natureza, qual a linha, qual a motivação, o extremismo só leva à violência e é esse o estudo que a BIM quer fazer junto com cada um dos senhores e senhoras e estamos fazendo com os acadêmicos no sentido de identificar essa dinâmica de todos os fatores nesse ciclo do fenômeno do extremismo, colocando toda a nossa capacidade nessa faixa que a gente entende que complementa o trabalho que é feito nas instituições isoladas, respondendo conforme suas atribuições, que é antecipação, entender o fenômeno em todas as suas variáveis, criar padrões metodológicos, bases metodológicas para subsidiar o trabalho dos senhores e que a gente vá evoluindo. Nesse momento nós já entregamos dois produtos, um protocolo genérico sobre extremismo, que lá no início ele teve até um estudo sobre o viés ideológico e também religioso, até atendendo demandas internacionais como um sucedâneo da participação da BIM na questão terror, e nós entendemos que hoje o conceito extremismo ele é muito mais relevante nas demandas brasileiras e do nosso continente e nós temos que, com a nossa experiência, inclusive, como bem disse o deputado que foi visitar países vizinhos para buscar experiência, nós também temos que visitá-los para, talvez, antecipá-los com alguns indicativos que nós já experimentamos, que eles estão vivendo e talvez não estejam percebendo. Daqui a pouco nós não podemos sonegar essa nossa experiência a um país vizinho, a um estado vizinho, a um colega vizinho, esse acúmulo. Então, esses dois, eles evoluíram depois para a questão do extremismo na escola, porque isso também tem um eixo que potencializa. Lógico que na escola tem alguns aspectos de cunho pessoal, individuais, mas na sua essência nós estamos falando de os catalisadores são os mesmos e nós precisamos tratar isso com todo o rigor científico. A BIM não tem o conhecimento, a BIM não tem o dado, a BIM tem capacidade para tratar analiticamente esses dados. Como estratégia também para sair daquele isolamento que historicamente foi imposto a BIM, nós tomamos algumas medidas de aproximação com o meio acadêmico. Esses eventos regionais com a participação do meio acadêmico de pesquisadores é fundamental. Então, nós queremos ter um fluxo constante com os centros de pesquisas, com as universidades, para nós, através desses dados que estão isolados nessas caixas, nós possamos agregar alguma, algum potencial para antecipar e para orientar os esforços de forma racional. e isso vai dar a complementariedade que eu falei necessária, que é a essência do SISBIN. Então, o que nós queremos hoje também é atualizar, vamos atualizar o nosso guia de indicadores para a prevenção de ataques violentos às escolas. Também, nós começamos, quando começamos e saímos do geral para a escola, os especialistas perceberam que esses outros fenômenos de violência em diferentes segmentos da sociedade, se nós olharmos com lupa, acaba tendo sempre um ponto que é comum a todos. Então, isso tem um grande potencial se estudado adequadamente para subsidiar o esforço que se faz no meio acadêmico, na questão dos parlamentos, é muito importante uma postura como da Assembleia de Santa Catarina, chamar o tema, chamar o tema, eu acho muito simbólico, deputado, o fato do senhor ter acolhido o nosso evento aqui, com esse histórico da Assembleia, de ter um olhar para esse fenômeno, para orientar a elaboração das políticas públicas, para nós não cairmos na armadilha da legislação de pânico, de responder uma legislação que ali, no médio e longo prazo, se torna um problema. Então, esse cuidado, esse zelo com o tema, aumenta muito a nossa responsabilidade, nós aqui, servidores públicos, que temos que entregar o que o Estado espera de nós, o Estado em todas suas dimensões, e, em essência, o cidadão. Então, desculpa até, também se me alonguei, mas eu queria deixar marcado esses dois eixos aqui, o nosso compromisso de estudar tecnicamente, cientificamente, o fenômeno, e, em paralelo a isso, potencializarmos toda a estrutura do sistema de inteligência, sem vaidades de protagonismo, e sim de ambiente, de consciência de servidor público, o serviço público é um só, ele é distribuído em atribuições e competências para ser mais eficaz perante o cidadão, e essa complementariedade necessária para nós, para nós, temos os diferentes clientes, que, em última análise, o grande cliente é o cidadão, mas os grandes clientes nossos são os tomadores de decisão, e qualquer decisão impacta naquele que nos cabe proteger de qualquer vulnerabilidade, de qualquer risco, de qualquer insegurança que é o cidadão. Agradeço, mais uma vez, à Assembleia por nos acolher, a presença de todos, o esforço dos nossos colegas, os três superintendentes do Sul, para a realização, a participação de cada um e cada uma dessas instituições fundamentais de segurança, a área de pensamento, pesquisa, nós precisamos disso. É uma obsessão nossa esse link com o meio acadêmico, nós convidamos e hoje ocupa a segunda posição na agência, um professor universitário, já foi, começou como diretor da nossa escola, para que a escola formasse não só aos profissionais da BIM, mas também orientasse dentro do SISBIM a questão doutrinária, a questão de subsídio às escolas de governo para a condução dessas políticas públicas. Então, meu agradecimento, reconhecimento e respeito a cada uma dessas instituições de todos os poderes aqui representados e aos profissionais. Mais uma vez, deputado, muito obrigado pela acolhida. Neste momento, o presidente da Assembleia Legislativa, Mauro de Nadal, entrega ao diretor-geral o relatório final do Integra. Ainda oportuno, o cerimonial registra a presença da senhora senadora da República no período de 2003 a 2011, e dele salvate. em virtude de agenda, o presidente Mauro de Nadal retirar-se-á do evento. Assim, o diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência ocupará seu lugar na presidência do encontro. No mais, convidamos o diretor-geral, então, a ocupar seu lugar no auditório para o prosseguimento das palestras deste evento. Dando início ao primeiro painel de debates, onde abordaremos sobre as ações estaduais no contexto do extremismo violento, convidamos o senhor oficial de inteligência Guilherme Rodrigo Trevelino, que atuará como mediador dos debates. Bom dia, senhoras e senhores. Agora sim, né? Bom dia novamente, senhoras e senhores. Mais uma vez, a comunidade da inteligência se reúne para contribuir com o debate sobre extremismo violento, dessa vez, quando esse extremismo é visto nos atentados em escolas. infelizmente, neste ano já completamos mais de 40 ataques violentos em escolas, desde o primeiro registrado no país em 2001. O grande aumento se deu no período pós-pandemia, entre 2022 e 2023, em que tivemos 25 ataques registrados. Esse aumento se deve em grande medida a difusão de ideologias extremistas que acabam compondo esse processo de radicalização dos jovens em idade escolar. A ampliação do alcance do discurso radical, principalmente por meio de mídias sociais, e o aumento do número de ameaças de ataques em escolas no Brasil trouxeram grandes desafios à segurança pública, bem como para a comunidade escolar, com o potencial de sobrecarregar a estrutura de resposta estatal. Nesse contexto, as iniciativas de âmbito estadual têm contribuído para a diminuição do número de ameaças de novos atentados. Porém, o problema persiste. Ele é complexo, decorre de várias causas. E hoje nós vamos ouvir as iniciativas de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, começando com a deputada estadual, doutora Paulinha. Por favor. Bom dia, pessoal. Bom, eu vou dispensar as cerimônias, apenas deixar o meu abraço aqui ao meu querido amigo Lucas Neves, deputado estadual, um jovem parlamentar que foi uma das figuras que abraçou essa causa junto conosco. E, claro, saúdo a todos vocês, abraço a cada um, a cada uma, na pessoa do Luiz Fernando, nosso diretor-geral, que faz aqui a sua fala. Eu acho que, vou ver se eu acho um telefone que eu possa me mexer, porque eu fico com um microfone e que eu possa me mexer, gente. Espera aí. Alô, som. Obrigada. Bem, o propósito da nossa fala hoje é trazer para vocês o trabalho que nós empreendemos nesse período aqui no Parlamento catarinense e no Estado de uma forma geral. O que é que nós, como nós trabalhamos. Opa. Na verdade, em 4 de maio de 2021, a gente é surpreendido com o primeiro ataque numa pequenina cidade chamada Saudades, quem são as pessoas que não são do Estado aqui, gente? Por favor, pode levantar a mão. Então, Saudades é um tantinho de nada de cidade, uma cidade pacífica, cheia de amor, de gente que se conhece. Uma das cidades mais seguras do Brasil, indubitavelmente, a hipótese de que alguma criança seria morta dentro de uma escola nunca passou pela cabeça de ninguém mesmo. mas quando acontece saudades, apesar da dor, nós pensamos, pô, isso é uma loucura, um doido, um insano, um demente mental, um doente que foi lá, ato isolado. A gente vem com o espírito da negação em razão da dor, quando ela é muito forte. E aí, opa, lamentavelmente, a gente chega a 5 de abril no ano passado e a gente tem então um ataque em Blumenau e nós tomamos um grande susto. Eu não vou me lembrar de outro momento na minha vida que eu cheguei aqui na Lesc, como foi o dia 11, o primeiro dia que a gente veio para cá, todos os parlamentares pessoal. Havia uma comoção, um sentimento muito estranho que nos uniu pela primeira vez, assim, do extremo do PL à pontinha do PT, entende? Estava todo mundo arrebentado por dentro como pais, como mães, e pensando, poxa, será que agora a gente vai fazer parte do hall de violências mundial também? É para nós isso aí? Então, a gente decide, o Mauro chama, uma primeira reunião, porque no dia 11 também tinham aportado, como disse o Luiz Fernando, uma centena, uma centena, um exagero, mas pelo menos uns 30, 40 projetos de lei de toda a ordem, dos mais diversos deputados, levanta muro, abaixa muro, bota grade, tira grade, proíbe professor disso, permite aquilo, bota polícia, tira polícia, bota arma, tira arma, cada um com uma ideia mirabolante, no espírito de, claro, dar uma resposta para a sociedade que sofria e nos cobrava, mas sem nenhuma qualidade técnica, na verdade, muito mais pelo ímpeto, pelo espírito de oferecer uma resposta breve. Foi aí, então, que a gente decidiu, não, vamos catar tudo, vamos sobrestar esses projetos e vamos estudar, pessoal, para a gente não fazer bobagem, para a gente entender o que é isso e como é que a gente tem que se posicionar para resolver esses problemas. nós fizemos um projeto de emergência só, que foi... Então, eu vou chegar depois no comitê, eu explico lá na frente, porque o meu raciocínio não está conectado com a apresentação, só para vocês entenderem. Mas, enfim, a gente fez... Deixa eu passar mais um aqui. A gente fez uma primeira ação, um projeto de lei que chamou, que se tornou em seguida a lei, que foi aprovada em tempo célebre, recorde aqui, que criou o programa Escola Mais Segura, que basicamente era a possibilidade de contratar o profissional da reserva, da polícia militar, do bombeiro, principalmente, que está lá com o CETISP melhoradinho, é uma gratificação que a gente paga aqui no estado de Santa Catarina, para recrutar o policial da reserva. E como ela é... O CETISP já existe aqui, mas como ele era muito pouco atraente, a gente melhora esse valor para poder atrair esses profissionais e colocar nas escolas. E a polícia militar também, a polícia civil, de forma muito organizada, passaram a tratar as rondas escolares com muito mais frequência nas escolas, que não foi possível recrutar um profissional da reserva. Voltando ali, então, gente, em 3 de maio, a gente instala um comitê que a gente chamou até ontem como CONSEG, que era um conselho de segurança para discutir a questão escolar. E hoje, a partir de ontem, a gente passa a se chamar Integra, agora é um comitê permanente. E passamos todo ano estudando, tentando entender quem era esse nosso inimigo invisível. Eu vou falar para vocês, quando a gente teve em São Paulo uma coisa que me deixou assim, eu fiquei pensando, gente, como é que pode sair? No ano passado, São Paulo recrutou, isso é fato não divulgável, tema não divulgável, pessoal. Vocês, naturalmente, isso aqui é um público qualificado, e eu me sinto segura, Luiz Fernando, de falar o que me vem à mente, porque o pessoal da Bindes Paulinha fica na paz porque o evento é fechado, não é aberto para todo mundo, é para profissionais da área. Mas, quando eu estive lá em São Paulo, eles nos apresentaram um número. No ano passado, eles evitaram 64 ataques, na época agora do abril, dessa data do Colombine que nos aterroriza. gente, vocês não estão entendendo o que eram aquelas crianças. Você olha assim, parece seu filho, seu irmão, seu sobrinho, é um negócio de doido. Agora mesmo, na minha cidade em Bombinhas, veja, nunca que eu imaginei que isso ia acontecer. Nós tínhamos uma garotinha lá de 12 anos de idade, parece a Barbie, a coisa mais linda, menina, não tem boca para nada, é uma princesa, não tem um conflito, não tem um inimigo que a tinha. se vocês olharem o que foi descoberto, o que foi captado, a polícia civil aqui teve que apreender a menina das mãos dela nas redes sociais, o que ela fazia com o irmão, com o bicho, aí ela dizia que ia matar o mendigo. Assim, é uma mente tão, eu não gosto dessa palavra, mas é uma mente tão diabólica para uma criança, e aí a gente entende que a criança foi recrutada por uma rede social aos oito anos de idade e, dali para diante, o mundo dela passou a ser um mundo violento. E, aos 12 anos de idade, nós já tínhamos perdido essa criança para isso aí, para esse fantasma. E essa questão de a gente entender onde está esse inimigo, ontem nós tivemos o lançamento do Integra, uma mãe levantou o dedo de uma pedagoga profissional de sala, o negócio é o seguinte, gente, eu tenho um filho de sete anos e um de dez. Eu vim aqui para pedir, pelo amor de Deus, para vocês fazerem alguma coisa. Eu sou psicopedagoga, eu tenho formação, mas eu não consigo, eu não tenho força para proibir os meus filhos de entrar nesse mundo aí. E nós estávamos em um ambiente diferente desse, eu, sinceramente, essa rede de discórdia, eu não sei nem onde é que é, eu não sei nem como é que aperta no computador para chegar nesse lugar que tem esse monte de coisa violenta aí. 99% da sociedade, graças a Deus, não convive com isso. E os nossos filhos estão expostos a isso. Então, essa mãe foi lá para dizer o seguinte, eu não dou conta, porque se eles não estão aqui na vigilância, eles vão ver na escola, no computador do amiguinho, vocês têm que dar um jeito de tirar isso do ar, de proibir isso aí, de ter uma política que vede a questão da liberdade midiática. Aí tem uma outra mãe que já foi lá para dizer, a gente tem que promover dentro das ações também que a gente está discutindo agora, a educação midiática, ensinar aquilo que a criança pode ou não pode acessar. Mas essa história da educação, eu não creio muito, porque a gente adora o proibido desde que o mundo é mundo. Enfim, mas eu vou dizer para vocês que a gente tem isso em mente. Nós temos que entender como é que a gente vai arrancar as nossas crianças e adolescentes e jovens desse mundo violento que está tão disponível para eles e nós não sabemos como evitar. Bom, daqui eu já falei para vocês. Não estou me dando bem com esse negócio. hoje aqui. Ah, é verdade, é claro, eu estou tentando achar onde é que está o aparelho, até parece que nunca falei nesse auditório. Eu estou meio atrapalhada hoje, pessoal. Bom, após um ano de segurança, de trabalho na segurança escolar, porque aí foi isso, o nosso Consegue Junta Todo Mundo, uma iniciativa inédita no Estado de Santa Catarina e as instituições foram para cima. Nós tivemos 63 mil 278 professores treinados pela PM no protocolo Fugir, Esconder, Lutar, 61 prisões e apreensões, 218 abordagens policiais, 40 armas brancas apreendidas e a gente teve um trabalho muito extraordinário também do Cybergaeco, que conseguiu, inclusive, evitar ataques em outros cinco estados, apesar do seu trabalho. Números que, em absoluto, não nos orgulham. Mas, enfim, eu quero deixar esse gesto, essa manifestação pública de gratidão ao trabalho invisível que as nossas instituições de segurança pública têm feito aqui no Estado de Santa Catarina e em absoluta descrição na grande maioria das vezes, sem esperar o aplauso ou o reconhecimento, que é, de fato, o nosso lugar, Luiz Fernando. O Conseg, foi isso, então, nós fizemos um trabalho hercúleo. Deixa eu falar uma coisa para vocês que também é legal dizer. Quando a gente começou a reunir, fez a primeira, a segunda, todo mundo achava que não ia dar em nada. Está aí o Léo lá da PM que participou com a gente, não é, Léo? O pessoal, isso aí daqui a pouco vão cansar, porque, bora, quem é que está afim de fazer um trabalho que demora, que você não vai ter um resultado amanhã? Mas, Deus abençoa a gente de um jeito e mandou as pessoas certas e mandou pais e mães ali, não eram profissionais, eram pais e mães que estavam realmente dispostos a entender o que estava acontecendo e tentar construir uma solução e estava todo mundo sentado lá. Tribunal de Contas, Ministério Público, estudantes, professores, universidades, todo mundo, todas as instituições do Estado de Santa Catarina estavam reunidas nesse comitê que teve oito reuniões de trabalho, três grupos temáticos que fizeram uma série de workshops, dividimos em três grupos temáticos. Uma galera tratava de estrutura e recursos, como é que a gente vai pagar a conta quando definir que tem que botar a câmera na escola, por exemplo, de onde vai sair esse dinheiro, quanto será, protocolos e normas, e social e publicidade. E fizemos seis audiências públicas também para tentar entender o sentimento das pessoas em todo o Estado. Organizamos dois workshops para juntar todo o trabalho dos GTs. A missão nacional, nós escolhemos São Paulo porque eles têm sofrido com esse tipo de violência antes que nós, foram visitas esplêndidas, não dá para falar em uma apresentação que aprendemos lá. A missão, as duas missões internacionais, os Estados Unidos, eles já fizeram tudo a esse respeito, já fizeram o que é certo, o que é errado, como é que o polícia chega na escola, como é que não chega. Então, assim, foi excelente, porque tudo que se concerne em termos de repressão, contenção da violência nas escolas, eles já testaram em algum momento. Mas eu confesso para vocês que a visita de Colômbia, eu já tinha ido antes, por isso, inclusive, sugeria ao time que fosse, aqui da Lesc, eu não acompanhei, o Mauro chefiou a delegação, mas, para mim, ela foi mais encantadora, porque ela vai no cerne do problema. A Colômbia conseguiu construir, imagina, o lugar que mais matava a gente no mundo, cidade de ninguém menos que Pablo Escobar, que chega a ser uma fantasia no nosso imaginário, eles hoje têm um dos melhores números de segurança pública, porque, há 30 anos atrás, eles criaram uma política chamada cultura cidadã. E aí a gente para e começa a refletir. Nós não temos cultura cidadã. Nós estamos vivendo num país hoje que o esporte preferido das pessoas é falar mal de alguém o tempo inteiro e de todas as instituições, porque ninguém mais presta. Se vocês pararem para pensar, a imprensa é vendida, o judiciário é bandido, político é ladrão, empresário, não, empresário, empresário é explorador, funcionário, funcionário é esquerdista, é vagabundo, preguiçoso. Nem padre e pastor estão sendo salvos, mas a gente tem cuidado um pouquinho ainda de velhinhos e crianças. Mas nós falamos mal de todo mundo o tempo inteiro, o que mais a gente encontra é a gente dizendo que quer ir embora desse país, porque esse país é ruim por isso, esse país é ruim por aquilo. e nós não temos, nós estamos desenvolvendo a cultura da violência e não a cultura da paz. E eu toco nesse tema, pessoal, como reflexão, porque ele é um dos cernes do problema da violência que a gente encontra hoje nas escolas. Eu não trouxe aqui, mas para dizer para vocês, em Santa Catarina, nós tivemos, o ano passado, o Gabriel, cadê o Gabriel? Está ali. Me ajuda a me lembrar, a gente, no ano do Consegue, nós tivemos, quantas ocorrências, vinte e poucas mil ocorrências de violência, de alunos entre alunos, nas nossas escolas estaduais aqui, gente. Imagina uma loucura. As crianças estão se batendo, estão se surrando, muito mais do que a gente na nossa infância, e a gente normaliza essa violência. Eu já estou terminando aqui, gente. Tem algumas coisas que eu vou passar que eu já falei para vocês de um modo ou de outro, e a apresentação fica disponível para vocês depois. Bem, para dizer o que mais do Integra, a medida está sendo, as medidas, o conjunto de ações estão sendo propostas para as 6.445 unidades educativas de Santa Catarina, públicas e privadas. E é uma política pública que está sendo construída de forma inédita, porque é a primeira vez que, de fato, a gente senta e entende que precisa construir academia, precisa construir estudos. Nós também, a gente está muito raso hoje em dia, ninguém para para estudar mais porra nenhuma, ninguém pensa antes de fazer um projeto de lei, ninguém se aprofunda, e a gente decidiu que vai fazer esse negócio direito aí. Então, nesse primeiro trabalho que vocês receberam agora, físico e tem virtual disponível, a gente apresenta todas as metas, fizemos uma campanha que eu não vou passar o comercial, porque eu já devo ter falado mais do meu tempo, ficou bem bacana, inclusive, a campanha que o Dayan, estava por aí o Dayan, preparou para a gente, a gente começou a fazer um trabalho de divulgação no Estado de Santa Catarina, pessoal, com essa coisa da cultura da paz, agarrados nessa filosofia aí. Então, a gente termina em novembro de 2023, e aí o que resultou? Além de uma série de ações, nós também propusemos algumas medidas por meio de lei, como a instalação do comitê, um programa de política de convivência no ambiente escolar, o plano integrado para a gestão da cidadania e da paz nas escolas, ele já é uma ação, é, na verdade, esse protocolo que foi construído de como treinar o aluno, a criança, enfim, mas também medidas com exigibilidade de revisão a cada ano, medidas que a gente fez questão também de incorporar o Estado como lei. A questão da equipe multidisciplinar, eu não vou explicar um por um, porque eles são muito autoexplicativos, quando vocês tomarem os projetos para ver a questão do controle de acesso, a gente, ou sim, ou sim, isso é obrigatório. Toda escola do Estado de Santa Catarina, do Paraná, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Rio de Janeiro, na nossa visão, lamentavelmente, precisa sofrer uma alteração na sua estrutura básica para controle de acesso. Isso, em termos de estrutura física, é mais urgente que câmera, mais urgente que tudo, é achar meios simples e baratos e que conversem com a lógica da escola, daquele ambiente para o controle de acesso, porque as nossas escolas precisam sair desse ambiente de vulnerabilidade. A gente também entende que precisa mudar a forma que a gente educa as crianças e a forma como a gente educa professores. A comunicação não violenta, o pedagogo, ele tem que ter uma formação diferente, a gente tem que mexer nessa base curricular, e por isso que a gente também criou o fórum das licenciaturas, onde vai caber todas as universidades públicas e privadas sentar na mesa e criar a filosofia da cultura da paz dentro do currículo formativo do professor, temas como cultura restaurativa, enfim, para que ele tenha uma forma diferente de atuar no ambiente da sala de aula. a gente tem muita essa questão também, não há mais espírito de cidadania nas escolas, e isso também precisa ser resgatado, e é um dos temas, essa disciplina, cidadania e direitos e deveres do cidadão. A criança tem que aprender, eu sou uma pessoa muito mais canhota até do que outra coisa, a gente já deu para perceber até pelo meu jeito, mas, poxa, eu tenho muita saudade das aulas de educação moral e cívica, de OSPB, a criança, a professora chamava, começava a semana cantando o hino nacional lá, entendeu? Hoje a gente chega numa escola, uma baderna para te fazer criança ficar quieta para ouvir o professor, é um problema, então eu acho que essa questão da criança entender que ela tem todos os direitos do mundo, mas ela também tem deveres, a gente precisa reestabelecer e a discussão do fórum das licenciaturas é para isso. E a criação da Secretaria Especial de Cidadania e Cultura da Paz, que aí compete ao governador Jorginho, não é a gente, claro, nós estamos com o projeto de lei pronto, estamos discutindo com ele, porque em que pese nós tenhamos o Integra, que é presidido pelo Mauro, que estão todos os deputados e todas as organizações para construir a política, tem que haver um órgão executório, porque não dá para a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Ministério Público e seja lá quem for, concorrer entre si ou fazer três, quatro, cinco a mesma coisa. É a história, eu acho que meio que o sistema que a BIM propõe de cada um se responsabilizar por um pedaço dessa tarefa. Bom, a gente vai formar professores e o nosso entendimento é envolver inclusive a sociedade civil. Tem lá a instituição do Padre Wilson, por exemplo, aqui de Floripa, que está trabalhando com muito empenho, uma OAS, uma organização sem fins lucrativos. Não dá para eles fazer um curso de educação não violenta, de um jeito, a Universidade Federal de Santa Catarina de outro, a Polícia Militar de outro. Não, nós temos que ter um tipo de curso com uma lógica. E aí a gente também vai fazer uma série de outras ações muito legais no futuro de envolvimento e atração das pessoas. Aí tem o projeto de câmeras, que a gente também entende as câmeras como obrigatórias. O programa Agenda da Paz, que é uma coisa muito maravilhosa, mas eu não vou explicar porque demora e eu me empolgo. Eu sou empolgada com esse tema, gente. Eu fiquei muitas noites sem dormir, chorei muito, muito mesmo. A mãe, que está dentro do meu coração, desabrochou de um jeito. Eu não queria fazer mais nada da minha vida, eu só queria falar desse assunto e trabalhar nisso o ano inteiro. Enfim, então eu peço desculpa até porque eu me empolgo realmente. Mas agora, o que eu acho que a gente tem que fazer a partir da instalação? Nossa primeira reunião ordinária do Novo Consegue é terça-feira, 8h30 da manhã. Uma terça no mês a gente vai se reunir. O primeiro desafio na minha avaliação é fazer com que a gente consiga construir essa integração de forma que a gente colabora entre si. É dar um jeito de revisitar esse nosso conceito, essa nossa cultura para a violência que está sendo desenvolvida no nosso entorno, flertando conosco todos os dias e a gente não está se importando com isso. E mais que tudo, é retificar a forma de comunicação utilizada hoje pela imprensa sobre esses atos não violentos. Essa menininha que eu falei para vocês da minha cidade, acabou que, por conta de um policial civil, a notícia chegou por um jornalista que colocou lá que a menina tinha sido presa. Gente, vocês não estão entendendo, essa menina era a heroína da Rede do Mal. Ela foi aplaudida, exaltada, comparada com não sei quem lá, de um outro que matou não sei quantas pessoas. É uma coisa de doido, porque eles querem isso. Eles querem se tornar heróis da desgraça. E a gente tem que ter muito cuidado. E já tem gente que sabe como comunicar. Estou terminando mesmo. Então, a gente tem aí uma série de outras ações a fazer. Vamos firmar um acordo com o Washington. Temos concursos de redação para envolver as crianças sobre a questão da segurança e a paz nas escolas. Enfim, tem muita coisa legal que a gente vai fazer. E o que a gente está propondo para encerrar, mais que tudo, o nosso propósito é dar uma chacoalhada nessa sociedade aí. Você está entendendo? Porque o que acontece? Poxa, foi uma tragédia que nós fizemos em Blumenau. Aí as pessoas choram, sofrem, falam com tristeza no jantar, com seus amigos, passam um dia, dois, cinco, uma semana, 30 dias, daqui a pouco ninguém nem se lembra, ninguém está mais nem aí, até que alguém, uma professora, uma professora, uma criança vai morrer de novo numa escola. Não dá. Nós temos a responsabilidade de mudar isso. Nós, servidores públicos de cargos eletivos, concursados, é nosso dever cívico consertar o que, infelizmente, de alguma maneira, a gente perdeu ao longo desses anos. A gente precisa consertar esse país e arrancar essa cultura violenta que não é nossa, não combina com a nossa pátria, não combina com os nossos valores. Então, a gente está nesse impulso de fazer essa provocação e chamar a sociedade civil para esse grande debate. Muito obrigada. Que Deus abençoe a todos vocês na missão que vocês têm no dia a dia, que a gente possa trabalhar juntos. Obrigado, deputada, pela fala espontânea, humanista, como cidadã. Essa visão é muito grata. E, dando continuidade, gostaria de chamar agora o senhor capitão da Polícia Militar do Paraná, Lucas Marquette, representando a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná. Bom dia a todos. Bom dia, saudando o doutor Luiz Fernando, o diretor da ABIN, os colegas da superintendência aqui de Santa Catarina, do Paraná também, que nos fizeram convite, e a todos presentes. A nossa proposta aqui é passar muito rapidamente, de modo objetivo, as ações que o Paraná tem realizado. Também muito contentes de ouvir o que Santa Catarina tem promovido em relação a esse problema, que afeta a todo mundo. Como bem colocaram as pessoas que falaram antes aqui, essa experiência de tratar com ataque contra a escola, ela afeta todo mundo. Todo mundo aqui ou tem filho, ou tem sobrinho, ou pelo menos foi filho, foi aluno, e já esteve nesse ambiente escolar. E, embora a nossa geração tenha uma percepção diferente do que eram os desafios das crianças e dos adolescentes nesse momento de formação educativa, a coisa mudou e mudou bastante. A deputada falava de uma criança que, com oito anos, teve acesso à internet, a ideologias extremistas, a uma influência nefasta que transformou ela em poucos anos numa pessoa ruim e que normaliza essa violência. Nós percebemos e o que nós aprendemos nesse último ano, sobretudo, foi que boa parte desses autores de ameaça, eles têm a violência normalizada no seu próprio ambiente, seja no circo de amigos, seja no ambiente familiar, seja nesse ambiente online onde eles convivem por boa parte do seu tempo. E isso acaba se transformando e refletindo nas ações que eles vão tomar. Então, eu dividi a minha fala aqui em dois momentos. Inicialmente, eu vou apresentar o Comitê Intersetorial de Segurança Escolar, uma iniciativa do governo do Estado também que remonta à crise de abril do ano passado, quando nós tivemos centenas, pelo menos no Paraná, chegou ao número de centenas, e no Brasil milhares de ameaças contra escolas, e depois o que nós, da parte de inteligência, fizemos a respeito disso. Se eu puder avançar, por favor. Tem um passador aqui? Perfeito. Ainda em abril do ano passado, o governo do Estado criou um comitê que reúne várias secretarias e órgãos do Poder Executivo, e depois foram convidados outros órgãos, justamente para discutir esse tema. Eu deixei destacado aqui a participação da Secretaria de Segurança e da Secretaria de Educação, que, a priori, são os dois órgãos que são mais interessados nisso. A doutora Kelsen, da sede, está aqui para confirmar, também faz parte desse comitê. E, inicialmente, nós pensamos que, quando há um ataque ou uma ameaça contra a escola, o problema, primeiro, é da escola, que está sendo ameaçada, e daquela comunidade, e depois da polícia, que vai ter que ir atrás dessa ameaça ou coibir o ataque. Mas eu me recordo que, em uma das primeiras reuniões, a tônica que dominou o nosso debate foi isso não é um problema de segurança pública. Isso é um problema muito maior. A segurança pública tem uma parcela de responsabilidade de ações potenciais, mas ela é mínima, perto do que todos os outros órgãos que estão listados aqui, e muitos outros que nós poderíamos adicionar depois a esse comitê, podem realizar em relação a isso. As funções do comitê são focadas basicamente em prevenção. Eu também não vou ler extensivamente aqui o decreto, porque não é essa a ideia, mas nós estamos preocupados com a prevenção. Nós tivemos, infelizmente, no Paraná, no ano passado, um ataque fatal em Cambé, em junho, assim como Santa Catarina teve situações ruins aqui no começo do ano, sobretudo em Blumenau. nós tivemos o nosso marco principal, que foi esse ataque em Cambé, que vitimou duas crianças em junho do ano passado. A nossa intenção não é simplesmente prender e levar à justiça essas pessoas que cometem os ataques, mas, principalmente, evitar que eles aconteçam. O comitê está instituído para contribuir no desenvolvimento de políticas públicas. Eis que existe a participação de uma série de órgãos, além daqueles de segurança pública e de educação. Fazer esse monitoramento preventivo. Então, nós temos um trabalho muito positivo da Polícia Civil do Paraná, que monitora e faz uma busca ativa em fontes abertas, na internet, em redes sociais, DIP, Dark Web, tentando mapear esses casos previamente também e difundindo isso para os órgãos que vão tratar essa situação. que eu acho que parou. Isso, por favor. Esse trabalho preventivo também é realizado nas escolas, por meio do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária. É uma unidade específica da Polícia Militar que atua em todo o Paraná e promove não só a segurança das escolas, com foco principalmente nas escolas públicas estaduais, mas também promove palestras, faz esse contato direto com os adolescentes, até tentando desligar a parte desse medo natural que as crianças e os adolescentes têm da polícia, é um trabalho muito rico do BPEC. E nós chegamos, finalmente, à parte de ações de inteligência, também determinada pelo comitê, e é naquilo que eu devo me concentrar adiante. Mais um, por favor. Nós temos a definição de um canal de denúncias que funciona muito bem no Paraná, que é o Disque Denúncia 181. Ele não é somente um telefone, mas também um site onde as pessoas podem fazer denúncias anônimas. E nós observamos, no último ano, um aumento considerável das denúncias realizadas pelo tema de violência escolar. Sim, em abril do ano passado, nós tínhamos um pico de denúncias sobre ameaças, muitas delas envolvendo, de fato, essa lógica do extremismo. Nós vimos isso decrescer ao longo do ano, ao mesmo tempo em que aumentavam as denúncias de outros tipos de violência escolar, o que já é um reflexo de bom funcionamento dessa proposta em linha com o que nós acreditamos que as pessoas envolvidas com a comunidade escolar passaram a perceber que esse canal de denúncias é eficaz. Então, nós estamos difundindo isso cada vez mais para que isso possa se projetar como o principal canal de recebimento de denúncias no Paraná. Tem funcionado muito bem para essa situação de violência escolar e nós esperamos que aumente ainda mais. Falando especificamente das ações de inteligência, uma boa prática que eu trago aos senhores aqui, alguns dos colegas do Paraná estão aqui para me acompanhar nisso, nós criamos um grupo segmentado desse comitê intersetorial para tratar principalmente com as ações de inteligência. Fazem parte desse grupo elementos da inteligência da Secretaria de Segurança, lugar onde eu trabalho hoje, para onde eu estou cedido, a inteligência das polícias, militar, civil, a inteligência do Ministério da Justiça por meio do Centro Integrado, Regional Sul, a inteligência do Ministério Público, inteligência da ABIN. O que nós fazemos nesse grupo? nós temos um compartilhamento amplo e quase irrestrito de dados relacionados a ataques e ameaças contra escolas. A Secretaria de Segurança centralizou a coleta e a obtenção de dados, seja recebendo desses órgãos, seja fazendo coleta própria das informações necessárias e a difusão para todos os atores de interesse. Nós sabemos que o interesse da Secretaria de Segurança para essa finalidade é um, mas o da Polícia Militar é outro, da Polícia Civil é outro, da ABIN é um interesse diverso. Então, nós queremos permitir que cada um desses atores use esses dados de acordo com as próprias finalidades. Nós cumprimos com isso questões da própria Política Nacional da Inteligência e do documento decorrente desse que trata da segurança pública, que é a Política Nacional da Inteligência de Segurança Pública, que colocam lá como diretriz o compartilhamento de dados e a integração entre as agências. Eu conto para todo mundo com quem eu converso a respeito disso, que essa é uma das principais e talvez a mais bem sucedida experiência de compartilhamento que eu já participei nos anos que eu estou no Serviço de Inteligência. Não existe o melindre, poxa, será que eu vou colocar esse dado aqui? Nós temos, obviamente, a preocupação legal, nós estamos tratando com dados que muitas vezes são de adolescentes, são de crianças, e existe uma questão de sigilo por trás disso, mas tudo aquilo que legalmente pode ser compartilhado está disponível para todo mundo. Eu tenho certeza que todas as polícias e a comunidade de inteligência se servem disso e nós temos reflexos positivos na atuação em relação a esse problema. Ainda, desculpa, pode voltar mais um. O Paraná, ele está organizado enquanto inteligência de segurança pública num sistema próprio. nós temos lá o CEINSP, que remonta a 2018, que é o Sistema Estadual de Inteligência de Segurança Pública. Organicamente, fazem parte desse sistema as inteligências da Secretaria de Segurança e das polícias. Nós temos lá polícia militar, polícia civil, polícia penal, polícia científica, que em alguns estados está vinculada à polícia civil, e o Corpo de Bombeiros. Todos esses órgãos participam desse sistema e compartilham, ao mesmo tempo, dados dentro desse ambiente organizado. O CEINSP tem um conselho de inteligência que é formado pelos chefes de cada agência e é responsável, entre outras coisas, por expedir as orientações que vão balizar a produção de conhecimento e o tratamento de inteligência dos órgãos que fazem parte do sistema. Recentemente, nós conseguimos aprovar, depois de alguns debates, três orientações técnicas nesse sentido. Então, nós determinamos que o sistema vai trabalhar para produzir perfil dos autores de ameaça, para que nós consigamos fazer uma análise não só quantitativa, mas também qualitativa desse público. O sistema vai compartilhar analistas em momentos de crise. Ano passado, no mês de abril, acredito que todos nós estávamos assoberbados com esse trabalho de análise e disseminação de conhecimento a respeito dessas ameaças que foram muitas. Então, nós estamos preparados hoje, enquanto sistema de inteligência, para que, na eventualidade de um novo caso desses, como nem todas as agências têm todos os recursos humanos necessários, nós compartilhamos pessoal para que a gente consiga dar vazão ao problema. Em linha com o que foi falado aqui antes, o cidadão não quer saber quem é responsável pelo quê, ele quer que o problema seja resolvido. E se antes também, que dificilmente a gente vai conseguir vencer essa questão da falta de recursos para fazer aquilo que é o ideal, nós estamos compartilhando esse próprio pessoal. E, além disso, um protocolo permanente para análise sistemática desses casos. Todo dia seguem entrando novas ameaças, novos casos, e no sistema de inteligência nós temos a obrigação de fazer a triagem disso, de separar aquilo que é uma ameaça vinculada a extremismo, aquilo que é uma ameaça que tem baixa relevância, aquilo que é uma ameaça de maior risco. E nós pretendemos que isso se torne uma rotina. Nós temos feito isso no último ano como uma resposta inicial àquela crise de abril de 2023, mas, assim como Santa Catarina, com muita propriedade, tem formatado nesse novo grupo, o Integra, nós queremos transformar isso no Hall de Inteligência, no Paraná, como uma rotina. Próximo, por favor. Além disso, nós temos um banco de dados, de assuntos de inteligência que dizem respeito a isso, e nós recebemos dados de todas as agências dos sistemas e difundimos isso para todas as agências, aquilo que eu já dizia. E, finalmente, um dos nossos objetivos é amplificar o quadro de análise quantitativa e de acompanhamento de grandes volumes de dados. Nós estamos estudando algumas ferramentas tecnológicas que nos permitirão fazer isso, porque uma das angústias que nós temos hoje é uma multiplicidade de dados para analisar e pouca energia. Eu tenho poucos recursos, tenho pouca pessoa, eu não consigo formar um analista de inteligência em duas ou três semanas, eu preciso da experiência dessa pessoa, eu preciso da capacitações, e a gente não consegue vencer o volume de dados que nós temos para analisar. então estamos estudando ferramentas que nos permitirão fazer isso em grande volume para devolver isso para as agências finalísticas, para o trabalho lá do Batalhão de Patrulha Escolar, das delegacias de área, da Polícia Civil, da Secretaria de Educação, dos órgãos que vão tratar com esse problema. Por fim, pode passar o próximo, só para falar de perspectivas futuras desse trabalho que nós iniciamos no Paraná, nós pretendemos, ainda esse ano, disponibilizar os dados que não estejam sob sigilo para a comunidade acadêmica. Eu gostei muito de ouvir isso na fala do Dr. Luiz Fernando e depois da deputada Paulinha, que citaram essa necessidade urgente de aproximação com a comunidade acadêmica. O trabalho de inteligência, ele é muito similar a um trabalho acadêmico. Ocorre que nós não temos quantidade de pessoas e nem todo o aparato metodológico para analisar todos os casos sob todas as óticas. Nós entendemos que a psicologia tem um papel muito importante na análise desses casos de ameaça, a sociologia, a antropologia, a história, as ciências exatas, e nós queremos trazer esse público para dentro da inteligência de segurança pública e permitir que eles produzam conteúdos que sirvam não somente para a inteligência, mas para a própria comunidade. esse é um objetivo nosso, nós vamos tratar os dados durante esse ano para poder disponibilizar isso para estudos acadêmicos. É um dos nossos objetivos. Nós colocamos como meta fazer o perfil de todos os autores de ameaça. No ano passado, isso foi muito difícil. Os colegas do Paraná sabem, eu já comento com todos, a gente não conseguiu trabalhar com todos os dados, porque são muitos, mas nós acreditamos que esse suporte qualitativo em cima desses dados que são muito numerosos pode nos fornecer respostas muito importantes. Nós temos bons trabalhos sobre isso em outros países, temos boas experiências disso na Finlândia, na França, na Colômbia, como Santa Catarina visitou, aqui na Argentina também. Nós queremos trazer todo esse suporte e o perfil dos autores de ameaça vai nos permitir analisar essas boas práticas estrangeiras à luz dos nossos problemas vocais. A sociedade paranaense é muito parecida com a catarinense, mas nós temos algumas diferenças e nós temos que olhar para essas diferenças quando vamos analisar o perfil desses autores de ameaça. Esse é o objetivo que nós temos por trás dessa meta de estabelecer os perfis. e, finalmente, continuar o mapeamento de boas práticas que nós temos tanto em nível nacional quanto em nível internacional. Toda vez que nós olhamos para o problema de violência escolar, a gente lembra automaticamente dos Estados Unidos. Os principais ataques começaram lá, talvez os ataques mais graves e mais urgentes ocorreram naquele país e, como a deputada falou aqui, eles já fizeram de tudo, o que é bom e ruim. Mas nós precisamos olhar para essas boas práticas e adaptá-las à nossa realidade. Nem tudo aquilo que serviu em outro país ou aquilo que não funcionou necessariamente ou vai funcionar ou não vai funcionar aqui na nossa aplicação. Então, nós entendemos que isso também é um papel da inteligência e, com todo esse suporte, com essa contribuição do mundo acadêmico e da própria comunidade de inteligência, a gente pode cumprir a nossa função enquanto agência de fornecer aos nossos decisores subsídios para tomar boas decisões e elaborar políticas públicas que contribuam para a resolução desse problema. É isso. Muito obrigado. Obrigado. Te agradeço, capitão. E também a Secretaria de Segurança Pública do Paraná, sempre grande parceira nossa, principalmente no ano passado, em abril, quando a gente teve um aumento exponencial nas ameaças em ataques às escolas. Bom, dando seguimento aqui, a gente gostaria de chamar agora a senhora delegada da Polícia Civil, Simone Chaves, representando a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul. Por favor. Obrigado. 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 Bom dia a todos e a todas. Cumprimentando o diretor Luiz Fernando, a superintendente Mariana, cumprimento as demais autoridades. Então, senhores e senhoras, o que o Rio Grande do Sul traz? Primeiro, eu mostrarei o acompanhamento escolar que nós fizemos em 2023. Acho que é importante esse momento de compartilhar boas práticas, a gente refletir um pouquinho sobre lições aprendidas. Isso são práticas da própria gestão do conhecimento que nós temos nas nossas organizações. E isso faz com que consigamos adotar medidas novas, trazer inovações para as nossas instituições. E isso certamente vai trazer um aprendizado a todos. Então, eu sempre digo, e ano passado dizia, abril nós temos em todo ano. Todo ano nós temos o mês de abril. Já estou na área de inteligência há mais ou menos seis anos. É pouco tempo para formar um analista, mas durante seis anos eu pude ver que todo abril, começando ali, final de março, a gente começa a se deparar com algumas situações. Só que o ano passado, eu acho que principalmente para a região sul, não excluindo o restante do Brasil, a gente teve um desafio um pouco diferente. a gente já via ali no início de janeiro algumas comunicações de ocorrências vinculadas à ameaça às escolas. E aí, esse boom a gente teve a partir do dia 5 de março, que refletiu muito diretamente lá no estado do Rio Grande do Sul. Deixa eu procurar o papel. Então, o que nós nos preocupamos? A partir do momento que essas notícias começaram a chegar, nós, de imediato, montamos um gabinete de gestão integrada de inteligência para concentrar todos os órgãos. e até não falei ali no início, mas, felizmente, a nossa integração no estado do Rio Grande do Sul é muito positiva. Conseguimos, então, a partir do momento do chamamento via Secretaria de Segurança Pública reunir diversos órgãos que estão aí, não excluindo os demais que, de maneira transversal, também colaboram conosco, mas nos reunimos, nós, o Departamento de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública, a Brigada Militar, Bombeiros, o Instituto Geral de Perícias, a Polícia Federal, a Superintendência de Serviços Penitenciários, a Polícia Civil, a ABIN, a Polícia Rodoviária Federal e o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Então, nos reunimos e o nosso desafio inicial era as ocorrências não paravam de entrar, os fatos não paravam de entrar, eram inúmeros relatórios de inteligência recebidos e não havia uma consolidação desses dados. Então, criamos, de uma maneira muito caseira, montamos um BI onde todas as instituições pudessem inserir ali os conhecimentos, seja relatórios de inteligência, seja notícias, denúncias vinculadas a 181, seja boletim de atendimento da Polícia Militar. Nós reunimos num BI de alimentação conjunta, montamos esse gabinete de gestão integrada de inteligência e ficamos por várias semanas sentados no mesmo espaço, compartilhando esse conhecimento. Isso fez com que, em mais ou menos uma semana, nós tivéssemos uma análise de tudo o que estava acontecendo, podendo subsidiar de uma maneira mais consistente, digamos assim, os nossos tomadores de decisão. E aí, essa ferramenta caseira nos mostrou alguns pontos de calor, nos mostrou algumas cidades, alguns municípios que tiveram um maior número de ocorrências, e isso nos fez, nesse ano, até, apreensões de arma de fogo, cumprimento de mandados de busca por cidade, deixa eu passar aqui, prisões por cidade, apreensões de adolescente, a importância, isso é um cenário bastante interessante, a gente viu a importância de começar esse monitoramento muito antes do que nós tínhamos começado no Estado, tendo bastante atenção naquele período crítico, que é em todos os anos, a partir do final de março, a gente vê esse incremento de ocorrências. E aí, nos debruçando sobre esse cenário, pensamos o que faremos diferente no ano de 2024. Então, trabalhamos bastante com a antecipação. E aí, eu preciso dizer que a nossa polícia militar, a nossa brigada militar lá do Estado do Rio Grande do Sul, se debruçou bastante sobre o tema, com uma interlocução bastante forte com a Secretaria de Educação, com as demais instituições vinculadas e instituições parceiras, mas a brigada militar atuou em quatro eixos. Primeiramente, normatizar as ações institucionais, capacitar o efetivo policial militar, e aí é importante que se diga, essa capacitação aconteceu de maneira conjunta com todas as forças de segurança e também uma capacitação específica para a rede estadual de ensino, monitorar suspeitos através de ações de inteligência. Então, o que a gente conseguiu também se antecipar? A gente já tinha notícia de quem eram aqueles adolescentes e adultos envolvidos nas ameaças no ano de 2023. Já no ano de 2023, passamos a monitorar esses indivíduos com a finalidade de identificar aquele comportamento, ou seja, teve novas ocorrências, não teve, qual é o grau, qual é a gravidade dessas novas ocorrências, e vimos que sim, nós tivemos situações em que em 2023, meados de abril, era uma ameaça à escola e depois essa mesma adolescente praticou um homicídio, não num contexto escolar, mas aí trazendo esse cenário de violência, acendendo, digamos assim. Então, esse monitoramento aconteceu de maneira conjunta entre as forças, embora não no mesmo ambiente, a gente depois desmontou, digamos assim, o gabinete de gestão integrado de maneira presencial, mas seguimos de maneira virtual. E contribuiu também, a Brigada Militar contribuiu com a capacitação na rede estadual. Quando se fala em normatização no âmbito da polícia militar, então, foram algumas normativas, procedimento operacional padrão, justamente para regular esses procedimentos a nível de instituição do que poderia ser feito para incrementar inovações, pensar em outras práticas que pudessem trazer um resultado mais efetivo. Então, foram atualizadas as normas da instituição, tomando por base conhecimentos de outros estados e de outros países. Essa capacitação, então, foram feitos alguns cursos, cursos de multiplicador de prevenção e resposta a ataques em ambientes escolares, uma parceria do Departamento de Ensino da Polícia Militar com o PROERD e outras capacitações regionalizadas, curso de multiplicador de primeiro interventor em ataques a ambientes escolares, também o Departamento de Ensino e o BOPE. Foi um curso bastante interessante, porque capacitou várias forças de segurança, então, hoje nós temos multiplicadores para saber como agir nesses momentos e um plano de educação continuada com a disseminação das condutas a todo efetivo operacional. Isso tudo no âmbito da Polícia Militar, da nossa Brigada Militar, mas é importante que se diga, compartilhado com a Polícia Civil, com a Polícia Penal, com o Corpo de Bombeiros Militar, todas as forças vinculadas à Secretaria da Segurança Pública juntas. Então, esse monitoramento a respeito desses possíveis alvos foi feito também, essa interação entre agências, a gente permaneceu todo o ano de 2023, incrementamos de maneira presencial em algumas reuniões no início deste ano e a ideia foi sempre atuar de maneira preventiva, ou seja, toda e qualquer notícia de possível intenção de ameaça à escola. Então, houve essa interação, Polícia Civil, Brigada Militar, Ministério Público, Polícia Federal, para que a gente conseguisse se antecipar. E a gente já colhe alguns sucessos a partir disso, algumas situações que não ocorreram em razão dessa prevenção. Contribuí para a capacitação da rede escolar, a rede escolar foi visitada diversas vezes, foram feitas algumas reuniões justamente para dar esse suporte à rede de ensino. O que foi importante, e isso foi fruto de várias reuniões, a própria Secretaria da Educação criou um protocolo de como atuar. E as forças de segurança, tanto a Secretaria da Segurança Pública, como a Polícia Civil, Brigada Militar, nós pudemos apontar para a rede estadual de ensino o que poderia ser feito. Essa aproximação, olha, quando acontece, quando eu vejo um desenho um pouco suspeito, um aluno está desenhando, está escrevendo, o que eu faço? Então, a gente ajudou também no âmbito da Secretaria de Educação, prestou esse assessoramento no sentido do que fazer. Quais os encaminhamentos? Eles tinham muitas dúvidas. quando é um bullying ou quando já parte para uma ameaça ou eu posso revistar, por exemplo, a mochila de um aluno, porque isso foi um problema que nós tivemos no ano passado. A gente começou a ter algumas ocorrências que eram divulgadas e o que acontecia? Diversas crianças e adolescentes começaram a levar faca, simulacro de arma de fogo e outros instrumentos sob o pretexto de se defenderem. Então, a gente teve que passar por um processo de educação mesmo a todos, a nós, forças de segurança pública, mas também a rede de ensino para saber como comunicar determinadas questões. Então, foi todo um processo e essa capacitação aconteceu com a rede de ensino lá do estado do Rio Grande do Sul. Nós, enquanto departamento de inteligência, trabalhamos de maneira de outorna essa análise de cenário de 2023 foi criado o Gabinete de Gestão Integrada Acompanhamento Escolar e Escolas para, de fato, a gente permanecer unido e integrado nesse propósito. A criação de um BI é uma ferramenta bastante caseira, mas que hoje nos dá a possibilidade de cada instituição saber exatamente quais fatos entraram, o que virou ocorrência, o que virou procedimento policial, quantos mandados de busca, quantas apreensões de adolescentes nós temos. Então, hoje, se o comandante da Brigada Militar, o chefe da Polícia Civil, a diretora do Instituto Geral de Perícias quiserem saber, por exemplo, o que está acontecendo, eles podem abrir essa nossa ferramenta, que eu brinco, que é uma ferramenta caseira, caseiríssima, mas eles têm ali uma análise de cenário e sabem exatamente o que está acontecendo. Então, a nossa primeira solução para que todos tivessem, para que a gente tivesse uma unidade de conhecimento foi disponibilizar uma ferramenta que é de todos. Fortalecimento do contato com a Secretaria de Educação, tendo um ponto focal e essa relação foi muito interessante e a gente mantém até hoje. Por quê? Porque nós entendemos que muitas vezes só o professor, só o diretor da escola sabe efetivamente o que está acontecendo naquele ambiente. Os pais não sabem muitas vezes o que seus filhos desenham ou fazem na escola. E a gente já teve retornos muito positivos dessa integração. Então, hoje, a Secretaria de Educação, a partir de várias orientações, deixam os professores tranquilos para saber como comunicar essa situação. Então, não há uma comunicação diretor de escola, polícia civil, diretor de escola, Secretaria de Segurança, mas há uma comunicação muito fortalecida internamente dentro da Secretaria de Educação que faz com que, a partir daquele ponto focal, ele possa comunicar as situações aos órgãos de segurança pública. Essa nomeação de pontos focais também serviu para as instituições que a gente viu que isso melhorava também o nosso fluxo de informações. Embora o BI seja de acesso a todos, tendo um ponto focal, a gente sabe a quem se reportar, enfim, isso facilitou bastante a nossa integração dos dados. A Polícia Civil, da mesma forma, elaborou um protocolo de atuação integrado e de maneira sistêmica, com a definição de fluxo internamente dentro da Polícia Civil para que essas situações fossem comunicadas. Confecção de relatórios de inteligência que, por base, a partir ali do nosso gabinete de inteligência e assuntos estratégicos, há uma difusão bastante interessante a respeito dessas situações. Reuniões internas entre departamentos e há pouco eu conversava com o Coronel Valmor e com o delegado Silvio o quanto a gente precisa melhorar a nível de integração, muitas vezes, interna. A gente sempre fala muito em compartilhamento de conhecimento, em necessidade de integração, mas sabemos que, muitas vezes, as nossas próprias instituições têm ilhas informacionais que são de difícil acesso, então, acho que essa integração é externa, mas também é muito importante essa integração interna. Há um rigoroso controle diário de novas ocorrências, então, neste momento, eu estava ali sentada, mas já recebeu uma informação a respeito de uma ocorrência ao mesmo tempo que todos receberam. Então, esse fluxo, esse acompanhamento é bastante relevante. intensificação das atividades de polícia judiciária e presença na comunidade escolar através dos programas que também tem a polícia civil, que é o Papo de Responsa e Galera do Bem. Então, durante todo o ano passado, incrementado ainda mais esse ano, houve essa aproximação do Corpo de Bombeiros Militar, da Brigada Militar e também da polícia civil com a rede escolar. E aí, nós temos alguns desafios que nós identificamos lá no departamento. Primeiro, é a manutenção e o fortalecimento da integração entre todos os períodos. Nós já vimos que, embora tenhamos o mês ou os meses mais críticos, a gente sabe que as situações perduram ao longo do ano. Então, a nossa tarefa é sempre manter essa integração, manter esse diálogo. revisitar a todo momento as lições aprendidas. Isso se faz a partir de uma reunião, isso se faz através de um cafezinho que nós temos, principalmente na área de inteligência, a todo momento alguma reunião para tratar. Então, sempre revisitar essas lições aprendidas. Fomentar encontros, e isso ao longo do ano que propiciem um brainstorm a respeito do que pode ser feito de novo, de que forma a gente pode inovar. sempre tem espaço para melhora. E esse questionamento nós também fazemos a todo momento. O que o departamento de inteligência pode fazer para melhorar a consolidação desses dados e mais, a capacidade, pensar como a gente pode melhorar também a nossa capacidade analítica, diferenciar, e aqui me recordo muito os problemas do ano passado, diferenciar o que, de fato, é um conflito escolar e o que é uma ameaça real à escola. Estava comentando também com os outros colegas, nós tivemos uma situação que foi a primeira situação que foi noticiada, porque nós também trabalhamos muito a questão da comunicação, que ano passado essa comunicação era quase frequente sobre ataques, sobre ameaças, sobre fatos envolvendo o âmbito escolar. Então, fizemos um trabalho bastante forte dentro das nossas instituições e com a Secretaria de Educação para não comunicar essas ocorrências. Porque a gente viu que a cada comunicação que acontecia na imprensa, em redes sociais, em fontes abertas, no geral, cada comunicação, no outro dia, a gente tinha mais e mais ocorrências, com facas, com professores não sabendo o que fazer, se iam revistar mochilas, e assim, foi realmente um momento bastante tenso. Então, conseguimos até ontem, ontem, saiu uma notícia de imprensa, de uma briga dentro da escola, foram duas meninas, uma briga pontual entre elas. Uma das meninas foi ouvida e deixou muito claro, o meu problema é com a minha colega, eu não tenho nada contra a minha escola. Então, isso também nos faz refletir do quanto a gente tem que diferenciar essas situações. os conflitos na escola vão continuar acontecendo, os conflitos interpessoais vão continuar, mas a gente tem que saber muito bem e saber comunicar muito bem o que de fato é uma ameaça à escola. Esse ainda é um desafio para a gente. Ser um amparo também à rede de ensino estadual e municipal, quando fizemos as nossas reuniões, a gente identificou que realmente as escolas não sabiam o que fazer naquele momento. Há quem comunicar, se chamava polícia militar, se chamava o departamento de vulneráveis da polícia civil, então, a partir do protocolo que eles criaram em conjunto conosco, hoje já tem, digamos assim, todo esse procedimento desenhado, isso facilitou bastante, então, entendemos que a segurança pública sim, tem que ser um amparo, principalmente, no auxílio a essas diretrizes e eu acho que talvez o maior desafio também é a gente buscar uma maior aproximação com a rede particular de ensino. A gente sabe, escolas particulares normalmente são bastante avessas a certas comunicações, justamente para não ferir a imagem daquela instituição, envolvem questões também que são comerciais, empresariais, e então, eu acho que essa aproximação é necessária, até porque os fatos reportados em sua grande maioria se dão a partir de escolas estaduais e municipais. Escolas particulares, a gente identifica, pelo menos lá no Estado, que pouco tem chegado para nós. Então, isso não quer dizer que não tenha violência em escola particular, que não tenha certas situações. Então, a gente precisa ainda melhorar essa nossa aproximação com escolas particulares. Mas, em suma, não sei se me alonguei ou se foi rápida demais, em suma, são essas as ações, a gente tem esses desafios bem presentes, coloca o Departamento de Inteligência da Secretaria de Segurança à disposição, sempre brinco, e o diretor Luiz Fernando sabe, meu chefe é 24,7, e eu brinco com ele que se pudesse eu seria 24,8,9, porque é realmente, a gente não para, a gente tem vários assuntos que a gente trabalha, mas esse acompanhamento escolar para nós é muito caro e, de certa forma, tem trazido uma satisfação grande da gente ver que o Estado, de certa forma, está integrado e está preparado para repelir qualquer ameaça nesse sentido. muito obrigada e bom dia a todos. Agradecemos a delegada Simone por sua contribuição ao evento. Faremos agora um pequeno intervalo e retornaremos em dez minutos. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.